Não, foi... não, foi... Improvisação, né? Foi... foi... foi improvisação. Não, é claro, pra quem viu assim... Ele tava falando nas redes sociais e tal, pensavam, vai rolar beijo, rolou o beijo... Ah, não, se for rolar tudo que for rolar, tem que rolar natural, né? Então, se for rolar alguma coisa aqui, assim, eu acho até sem graça se eu te dissesse, né? Com certeza. Mesmo na tua vida... Não, acho que foi uma surpresa boa também, assim, parece que o que aconteceu no Brasil ia acontecer aqui em Portugal. Pois é, juntou muita coisa especial, né? Nesse show de Coimbra e tal, realmente foi um momento mágico, um momento especial, sim. Um momento muito massa, que a gente tava curtindo e tal, os dois estão super felizes de estar aqui em Portugal pela primeira vez, e o show, tanto dela quanto meu, foi muito legal, a gente tava emocionado e tal, então foi muito massa, foi muito massa. Mas assim, não tem nada pra meditar, é... Eu, eu e ela, assim, a gente nunca premedita nada, assim, a gente deixa acontecer primeiro e tal, porque... A gente já tem muita coisa marcada pra nossa vida, pelas outras pessoas, então se a gente puder cuidar da nossa vida, eu e ela, na leveza, sem ficar marcando compromissos, a gente prefere assim, imagina, pô, a gente já tem tanto compromisso, ó... Show de Coimbra, aos 25 minutos de show, preciso ter um beijo seu, não, hein?